Fala minhas leias, tudo beleza? No vídeo de hoje eu trago pra vocês o filme Summer Time, que se passa no ano de 1971 na França e conta a história de Carole e Delphine. Delphine é filha única de agricultores franceses e gosta de trabalhar na terra. Embora seu pai queira que ela se case, Delphine está secretamente buscando um relacionamento com uma garota local. Quando ela vai a um encontro com ela, sua namorada lhe diz que planeja se casar, descartando a relação entre as duas. Então, após essa decepção amorosa, Delphine resolve fugir para Paris. Caminhando por uma rua em Paris, Delphine encontra um grupo de mulheres correndo e beliscando as nádegas dos homens. Quando os homens atacam uma das mulheres, Delphine ajuda a protegê-la e conhece Carole. Carole e as outras mulheres pertencem a um grupo feminista, ao qual incentivam Delphine a se juntar e participar de seus protestos. Delphine, então, decide se juntar ao grupo e se apaixona por Carole e acaba a beijando. Carole fica surpresa e rejeita Delphine. No dia seguinte, Carole espera por Delphine na estrada e diz que ela não é lésbica. Mas as duas seguem imediatamente para um beco e se beijam. E depois, acabam indo para um apartamento onde fazem amor pela primeira vez. Carole, inicialmente, acredita que é um caso de uma noite, mas rapidamente desenvolve sentimentos por Delphine. Carole tem um namorado e ela conta para ele sobre Delphine. E os dois lutam para resolver o seu relacionamento, mas Carole e Delphine continuam se encontrando. Mas, como a história de sapatão nunca é fácil, né gente? A Delphine recebe uma ligação de sua mãe, informando que seu pai teve um derrame. A Delphine volta para casa e percebe que deve ficar para ajudar a administrar a fazenda. Carole, como uma boa sapatão apaixonada, decide ir atrás de Delphine e deixa seu namorado. Mas, ao chegar no campo, ela fica surpresa ao saber que ela e Delphine devem permanecer discretas e fechadas, pois a mãe de Delphine não sabe que ela é lésbica. Carole, inicialmente, gosta da bela vida no campo e trabalha na terra com Delphine e sua mãe. No entanto, ela acha as pessoas restritivas, pois zontam de sua política e é frustrante que ela não possa estar abertamente com Delphine. Mesmo tendo que se esconder, as duas continuam vivendo a sua linda história de amor, até que a mãe de Delphine descobre e manda Carole ir embora, a acusando de ter pervertido sua filha antes de atacá-la fisicamente. Carole diz a Delphine que está indo embora e Delphine decide fugir com Carole. Mas, eu não vou dizer se as duas vão mesmo ficar juntas para não estragar o final do filme. E, para descobrir, vocês vão ter que assistir. O filme é de 2015 e está legendado para a nossa alegria e pode ser encontrado na Amazon Prime e em alguns sites de filmes lésbicos que salvam as nossas vidas, como esse aqui. O filme é leve, tem uma boa história e acho que vale muito a pena assistir. Mas e vocês, minhas lésbicas, já assistiram o filme Summertime? Diz aí o que vocês acharam. E, para quem ainda não assistiu, assiste e depois volta nesse vídeo para dizer o que vocês acharam, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!